Eu sou Beatriz Alves, faço parte do grupo Tai Chi Chuan na Praça da Harmonia Universal. Veio hoje praticar alguns exercícios tão importantes na minha vida que transformou a minha vida de uma maneira completa. E vários cursos que eu fiz de Tai Chi Chuan, Tai Chi Chuan em Leg, de Angulo 18 Terapia, Massagem Trinata. Meus agradecimentos e todo o benefício que tem feito e que eu continuo realizando na minha vida. E aí Amém. 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 Amém.